E aí galera, beleza? Fazendo uma experiência hoje, gravando um vídeo aqui no espelho com essa iluminação que eu achei muito legal. Então, tô terminando a trip de Nevada com Las Vegas e a Área 51 e também Arizona, Grand Canyon West e Grand Canyon South. O que começou com uma aventura lá no Grand Canyon, acabou com uma prova de sobrevivência, passei um sufoco, tive problemas de hipotermia, perdi a sensibilidade no mindinho e no outro dedo. Eu não me lembro, o radial é o nervo que, ok, ele controla o dedão indicador e o anelar e o mindinho, eu não lembro, é um outro nervo, é aquele que a gente bate o cotovelo e dói. Cara, foi muito ruim, cara, achei que não ia ter forças pra escapar. Algumas pessoas que ficaram pra trás, não conseguiram subir, tiveram que ser resgatadas aquele dia. A gente tava com menos 6, menos 7 graus Celsius, muito frio, nevou, mas escapei. Tá tudo bem, tá tudo joia. A gente viu todos os cassinos aqui, fomos em restaurantes muito legais também, né? A gente foi no Gordon Ramsay e no Buddy Restaurant, que a Bruna tinha já me pedido pra visitar, eu visitei. E a gente fez muita coisa, muita aventura. E aí, galera? Fechando a trip agora, né? Agora não tem mais volta. Estão vendo? Estamos, de fato, indo embora. Então, agora eu vou descansar, cara, foi loucura, ó. Dica, cranberry juice com vodka, muito bom. Só um drinkzinho, chatozinho e curto. A gente tá indo embora agora. Tô bem descansado. Vou numa poltroninha bem confortável, grande. Dormi aqui, que essa semana foi uma correria. Então, finalizando agora, de verdade. Trip de Nevada, Arizona e Califórnia. Olha só, a gente passou por Califórnia. Que loucura, né? Vimos tanta coisa na área 51, os cassinos todos, Vale da Morte, Red Rock, Escaladas Loucas, tudo. Falamos de prostituição em Vegas, mais um monte de loucura que a gente fez lá, né? Espero que tenham curtido. Acabou agora, a gente fez... Eu fui ver, a gente fez mais de duas mil milhas, cara, dirigindo de carro. E eu tentei mostrar o máximo que eu podia pra vocês. Quase morri no Grand Canyon, lá, né? Valeu por quem me acompanhou esse tempo todo. Mas é isso. Agora, acabou essa trip. E eu preciso que vocês me ajudem a escolher o que a gente vai fazer na próxima trip. Ou no próximo vídeo grande que a gente vai fazer. Eu sempre coloco esses vídeos pequenininhos, que é o meu dia a dia. Mas eu quero saber assim, ó. E agora? O que a gente faz de bom? E o que vocês querem saber? Já perguntei num vídeo e tô perguntando de novo. Cara, vocês têm que falar mais. Tem um monte de gente inscrita no canal, mas vocês não falam nada. Então tem que falar, pô. Tem que falar. Falou? Obrigado. Obrigado. Beijo enorme pra vocês. Vamos lá? Vamos embora agora. De volta pra casa. Houston. E, dezembro, tô tentando voltar pro Brasil pra ver minha galera aí. São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre. Sando que é tão lindo também. Tentar reunir meus amigos todos aí pra gente se ver. Morrendo de salário de vocês. Pessoal aí todo, tá? Família, amo. Beijo. Tchau, tchau.